Salve galera do canal Vamos Decolar, continuando a nossa passagem pelas nossas cidades e distritos. Hoje vamos sobrevoar aqui a cidade de Cafelândia, contar um pouquinho da sua história, sua localização, suas curiosidades. Então bora lá, vamos decolar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha, ative as notificações e vamos decolar com a gente. Pessoal, Cafelândia está localizada aqui no oeste do Paraná. Ela se localiza a 542 km de Curitiba. Ela conta com mais de 20 mil habitantes, segundo o IBGE. E um fato curioso é que o primeiro nome da cidade era Caixão. Isso mesmo, Caixão. A história é curiosa e segundo a tradição, os primeiros moradores encontraram um caixão na beira do rio. Hoje, Córrego, Cafelândia. E segundo, conta a história, esse caixão foi atirado pelos paraguaios quando eles ainda ocupavam a região. E aí mais tarde, devido às plantações de café, na época que estava em alta, a cidade passou a ser chamada de Cafelândia. Ainda bem, imagina, nos dias de hoje, você falar para o pessoal que você mora em uma cidade chamada Caixão. Então esse aí foi o primeiro nome da cidade. E mais tarde, resolveram trocar para Cafelândia devido à falta de café. Cafelândia, então, pessoal, antes dos primeiros colonizadores, habitavam a região aqui, os safristas, né, que se dedicavam ao extrativismo de erva mate. Paraguaios e argentinos que comercializavam com os habitantes locais. E no ano de 1951, os moradores do local acharam melhor colocar o nome aí de cidade, então, de Cafelândia. Porque, como dito, né, tinha grandes plantações de café nessa região que praticamente começaram os grandes cafezais paranaenses. Assim, então, Cafelândia recebeu três nomes. Caixão, Consolata e atual, hoje, que é a Cafelândia. E na década aí de 1950, ela registrou um grande fluxo de imigrantes gaúchos, catarinenses, paulistas e outros da região. E no final do ano de 1951, chegaram mais famílias aí para povoar o lugar. Movidas pelo sonho da época aí, o café, ocasião em que optaram por dar o nome ao povoado de Cafelândia. Nessa época aí, Cafelândia contava com uma floresta muito densa, com madeiras de lei, com uma diversidade de variedades. Isso no sentido norte, para o sentido sul, haviam pinheirais aí, as araucárias, mescladas aí com madeiras de lei. A agricultura e a pecuária eram cultivadas principalmente em algumas clareiras aí nessas matas, onde os colonizadores fixaram aí suas residências. No sentido norte, predominava o café aí, intercalado com feijão, arroz e outras culturas de pequeno porte. A região no sentido sul, então, se destacava com cultura de milho, araim guarda de suínos, sistemas de safra e outras culturas aí, como arroz, feijão e pecuária. E no dia 7 de dezembro de 1961, através da lei 166-61 do município de Cascavel, foi criada a subprefeitura, levando assim a localidade à categoria Distrito Administrativo de Cascavel, com o nome de Cafelândia do Oeste. Vamos sobrevoar um pouquinho aqui a cidade, se você já morou aqui, ou tem os parentes. Deixe aí embaixo nos comentários, deixe seu joinha aí, escreve aí nos comentários de onde você está assistindo o nosso vídeo, e vamos decolar. Emancipação, então, pessoal, aí de Cafelândia, ela ocorreu aí em dezembro de 1979, mas pelas proximidades das comemorações de fim de ano, foi decretado aí o aniversário do município, então, para 25 de novembro. A instalação do município em 1º de fevereiro de 1982, após a eleição municipal, na qual foram eleitos o prefeito Egenor Pasquale, vice-prefeito Daniel Folli. Cafelândia também é muito conhecida aí pela festa do frango, devido à pandemia aí dos últimos tempos aí, acabou não tendo a festa, mas esse ano até que ocorreu uma festa aí muito bem organizada, o pessoal aí que organizou a festa está um dia de parabéns, porque realmente ficou muito bem organizado. Mas vamos sobrevoar, pessoal. Vamos sobrevoar aqui, ali na frente à direita, ali, vocês podem ver a nossa Copacol, que é a cooperativa agroindustrial Consolata, abatedouro de aves, e fica localizado aqui na cidade de Cafelândia. E, em sentido reto, a avenida aqui é a entrada, né, que vem lá de Cascavel, da Penha, então, se você pegar aqui, reto essa avenida, para a direita, lá no finalzão, lá na frente, tu vai pegar para Cascavel, Corbelha, para as esquerdas ali, tu vai pegar sentido Maringá, Londrina, hoje está um dia meio nublado, então, se tiver uma imagem meio escurinha aí, pessoal, devido ao tempo aí, mas resolvemos gravar um vídeo aí, já faz um bom tempo que o nosso canal não grava um vídeo, e hoje a gente está aqui sobrevoando, então, a nossa cidade de Cafelândia, mais conhecida como Caixão, pessoal, vamos sobrevoar aqui os bairros, então, esse bairro aqui é da entrada da cidade, esse aqui é a avenida principal, dá acesso à cidade, conforme falei, a imagem anterior era vindo lá de baixo para cima, e esse aqui a gente está em um sentido para o centro, vamos alinhar aqui na entrada principal, e vamos acompanhar até lá embaixo, vamos ver até onde a gente consegue chegar com o drone, na hora que perdeu o sinal, a gente volta, mas vamos descendo aí, e vamos ver até onde a gente consegue chegar, conforme eu estava falando aí, pessoal, o município valoriza muito as comunidades do interior, são mais de 10 comunidades espalhadas aqui na zona rural, onde são promovidos almoço, festas e comemorações, conforme falei, em novembro acontece a tradicional festa do frango, que é o principal evento da cidade, também temos aí o café colonial, todo ano acontece o tradicional café colonial do grupo feminino da Copacol, centenas de pessoas da região aí aguardam pela data que é em agosto, para provar essas dezenas de guloseimas aí, temos também a Feira da Terra, a feira é realizada mensalmente aí na Praça Brasília, onde os produtores aí vêm oferecer os seus produtos, produtos vendidos são produzidos na cidade, no interior, artesanatos, muita comida saborosa aí, para o pessoal poder divertir, brinquedo para as crianças, olha pessoal, até que o drone hoje está se comportando bem, já, estamos a dois quilômetros aí, agora que começou o sinal ficar ruim, vamos fazer a volta aqui, porque é muito bom ficar voando muito longe, assim não, vamos fazer o retorno, vamos ver se ele vai mais um pouquinho para frente ainda, aqui é esquerda então pessoal, é Copacol, aqui é direita, a gente tem o centro lá de Cafelândia, a cidade isenta bem verdinha, a chuva que deu aí nos últimos dias, está tudo verdinho, está bonito de ver aqui de cima, a imagem, vocês aí com o canal Vamos Decolar também, participem com a gente, pode conferir essas imagens aí, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe, não deixe de curtir os nossos vídeos e comentar, pessoal, vamos chegando ao final de mais um vídeo, aquele abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, um abraço, fui! Fui!